Hello! Tudo bem? Bom, a gente vai começar esse vídeo hoje pelo final. Bom, a gente vai começar esse vídeo dessa vez pelo final. Eu estou acabada, a minha mão está assim. E a gente fez o quartinho da avó do meu marido. E a gente vai mostrar a reação dela e tudo mais pra vocês. Claro que é a Samy do futuro. Falando da Samy do passado, mas enfim. Deu tudo certo. Dessa vez foi em menos de 24 horas. A gente chegou aqui, eram mais ou menos 1, 2 horas da tarde. Agora vai dar meia noite. E ficou muito gostoso. Então vamos lá conferir com a gente. Big beijo! Big beijo! Big beijo! Big beijo! Big beijo! Big beijo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver o que a dona Ana achou Nossa, que horror! Nossa, que horror! Que horror ou que bom? Nossa, vai ser aqui na minha casa? Olha lá os seus santinhos! Tá gostoso o seu quarto? Olha lá a minha casa! Ah, você viu a santinha lá? Que eu não acendi ela! Olha aquela sua santinha branquinha lá na parede! Que legal porque, pô! Azul, ó! Essa! E aí, dona Ana? Tá falando um beijo Meu Deus, vai pra todos! Pra não ser pintor Pra não ser Fechou a porta, febrou E mandou Pra você que Fazar um beijo Ponte de caixa de caixa de caixa de caixa de caixa